Não, bebê! Ô, bebê! Não, bebê! Função inversa. Função inversa, o que seria? Como não está falando inversa, primeiro vou mostrar para vocês aqueles tipos de função. Eu tinha quem? A injetora. Na injetora sobrava elemento. Não é isso? Na injetora sobrava elemento. Mas só, se eu querer fazer a inversa dela, acontece o que? Vai acabar não virando função. Então, a injetora não admite inversa. Na sobrejetora, quando sobrecarregava em um ponto, não era isso que era a sobrejetora? Na sobrejetora, ocorreu o que? Que era fazer a inversa. Também acontecia o que? Não era possível fazer a sua inversa. Mas a única que admite a inversa é a injetora. Por quê? Ela ora assim e fala assim, você já foi, agora é minha vez. Então, por quê? Na injetora, fazia assim. De repente, você pode virar. Então, quer dizer o quê? É a única que admite o troca-troca. Por isso que é chamado de π. Porque ela é π. Então, para existir uma inversa, ela tem que ser o quê? Bijetora. Então, olha só. O que seria a inversa? O f de x, você sabe que é a mesma coisa que y. f de x é y. Se f de x é y, vem aqui. y é igual a 2x menos 3. Como eu estou falando que é inversa, o y vira x e o x vira y. Então, o y vira x e o x vira y. Isolando o y. Se aqui era mais e para menos, aqui é mais e para menos. Multiplio por menos 1, vai ficar o quê? 2y é igual a x menos 3. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, y é igual a x menos 3 sobre 2. Então, vai acontecer que a função inversa de x vai ser quanto? x menos 3 sobre 2. Para que serve a inversa? Para determinar quem? A imagem. Por quê? O domínio da inversa é a imagem da função inicial. Então, por isso que você usa a inversa. Para calcular o quê? A imagem calculando o domínio. Então, vem aqui. O f de x vira o quê? Y. Então, por exemplo aqui. Qual é o único valor que o x não pode ter? O x tem que ser o quê? Diferente de 1. Mas se eu quero calcular a imagem desse aqui, é só fazer o quê? Tira a inversa e calcula o domínio. Porque o domínio é a imagem. Então, o y vira x. E o x vira y. Multiplica o exato. Vai dar o quê? x e y menos x é igual a quanto? 2y menos 3. Isola o y. x e y menos 2y é igual a x menos 3. Porque esse menos x vai para mais x. Quem tem a evidência? E o x é igual a x menos 3. Então, y é igual a quanto? x menos 3 sobre x menos 2. Então, quer dizer que f de menos 1 de x vai ser o quê? x menos 3 sobre x menos 2. Pois? x x x x x